Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje E hoje o nosso programa fala de beleza, de saúde e de bem-estar Então não sai daí! Música Hora de Gilson, colares visaginhos e beleza São no coração, né gente? Porque aqui a gente sai sempre super bem, né Gilson? E hoje nós estamos, eu e o Gilson, com essa dupla de profissionais O Fábio e o Fabiano, que são maravilhosos Que já estiveram aqui no programa Sim, várias vezes E fazem um trabalho muito completo, não é? Exatamente Aqui, nesse caso, gente, o Fabiano fez o cabelo, o responsável pelo cabelo E o Fábio a maquiagem Mas ambos fazem de tudo, não é? Sim, exatamente O Fábio, tu faz maquiagem, cabelo, corte, corte infantil, que eu já vi Tudo, né? Pode imaginar Até barro Até barro Barro, cabelo e bigode, literalmente Tudo, e o Fabiano também é um profissional completo, não é? Vai desde o corte, mas a grande especialidade dele são as loiras É isso, Fabiano? Eu estou cada vez mais se aperfeiçoando É O Fabiano está cada dia mais dedicado às loiras, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, né Fabiano? E trouxe uma modelo linda aí hoje E além disso, a escova Porque a gente agora, com essa unidade que anda, não é? É verdade A escova do Fabiano é uma coisa É batível Ela não arrepia um fio, não é, Fabiano? Isso sem nenhum produto Exatamente Não é? Começa o dia e termina igual É no braço, né, Fabiano? No braço É, essa é a musculação dele, né? É, exatamente Gilson, mas tu está de super parabéns com uma equipe muito qualificada Eu conseguisse montar uma equipe muito harmônica aqui dentro do salão, não é? É, isso é importante, né, cara? Isso é uma das coisas que eu mais prezo E desde o momento que eu comecei a me organizar para ter o meu salão O Fabiano é prova disso que o Fabiano está comigo nada mais, nada menos que dessa ainda, o Fabiano O Fabiano é de novo E o Fabiano é mais novinho, né? Mas de qualquer forma Mas se integrou muito bem, né? Eu tenho uma equipe muito unida, muito coesa, muito dedicada Como toda empresa quer Como você ensina Vestir a camiseta Todo mundo aqui veste a camiseta É um time, não é, Gilson? É um time, exatamente, né? Então isso é o... Eu te digo que é o meu maior prazer Porque a minha preocupação é o cliente, é os profissionais É um todo, né, cara? E graças a Deus é que a gente consegue ler tudo isso Trabalho de qualidade O bom atendimento Graças a Deus a gente recebe muito elogio dos clientes Eu não tenho como não dizer Comprova, né? Então isso deixa a gente muito feliz Do tipo assim, eu estou no caminho certo, né? Estou fazendo a coisa como deve ser, como eu gostaria que fosse E as pessoas que estão comigo também acreditam em você Eu acho que ele tem alguém, ó, soprando Alguma vozinha que sopra pra ele E que diz tudo o que ele tem que fazer Porque tu sempre te colocou no caminho certo E as coisas aconteceram pra ti Sempre na hora que deviam acontecer, não é, Gilson? Que tu estavas pronto pra acontecer E é por isso que a gente admira tanto esse profissional Mais um ano juntos, não é? Finalizando mais um ano juntos Agora a equipe do Gilson também recebeu há pouco tempo a Vilma Que é uma depiladora maravilhosa Uma manicure maravilhosa Então pra aquelas que procuravam a Vilma A Vilma agora também faz parte dessa equipe super completa, não é? E o assunto foi eles, né? E a gente aqui falando, né? Só pra completar, Carmen, é uma coisa assim que eu acredito Que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza Eu coloco as pessoas certas na nossa vida Com certeza E o resto é consequência Deixa que você seja Vai acontecendo Porque não é à toa que a gente tem uma equipe Muitos já se conhecem há bastante tempo E os mais novos também que chegaram Também se engajando e entrando no mesmo ritmo E aqueles que não se engajaram dentro do padrão do salão, não é, Gilson? Faz parte também Faz parte, cada um toma o seu rumo, não é? Exatamente Mas isso aqui é um time, gente É E a gente pode ficar na mão de qualquer um deles Que todos eles são maravilhosos e todos trabalham da mesma forma, não é? Agora vamos aos dois E daí, expliquem o nosso modelo hoje Quem começa? Bom, começar então Eu... Mago das Loiras Mago das Loiras A gente... Ela já tinha mecha, né? Então a gente... Eu só iluminei mais aqui a frente dela Iluminei aqui o topo, né? Pra dar mais harmonia Fiz umas mais clarinhas Mais... Clarinhas Essas cortes que fizeram, Fabiano, também Tá linda Aí a gente fez um corte também Mantendo a mesma forma Mas a gente fez umas camadas pra dar uma leveza No cabelo dela Fabiano, o bacana é que agora De um bastante tempo já pra cá As mechas não são tão marcadas na raiz Então a gente não percebe tanto esse crescimento, não é? Porque antes tu era escravo Tu via um dedinho de raiz de mecha crescida Tu tinha que fazer de novo E isso acabava danificando o cabelo, não é? Com certeza E um sofrimento até pra mulher, né? Pra que a coisa do... Cresceu um milímetro, né? E já tá querendo retocar E dar esse efeito muito mais natural Gostou do teu olho, gente? Amei E Fabiano E agora ela precisa retocar essa mecha Mais ou menos há quanto tempo? Agora vai demorar uns três meses Pra ela retocar E olha aqui, ó Nem um fio de cabelo quebrado, não é? Hoje em dia a gente nem admite Mas isso não é a Gilson É verdade Porque além dos produtos terem uma alta tecnologia Vocês contam com profissionais responsáveis Que sabem o que estão fazendo Exatamente Não é? Eu queria, ressaltando o corte, né? Fabiano Tu fez É o cabelo bem perfeito Pra quem gosta de cabelão Quem gosta do cabelo longo Claro Que ele tem corte Porém Foi mantido o comprimento dela A Jéssica Hoje ela tá no momento de cabelão, né? Jéssica Sim Então é o cabelo longo Que tem umas... Tu fez umas leves camadas nele, né? Tem longas só pra dar movimento Mais longas Mas tendo harmonia com o comprimento dela Pra não ficar nada marcado, né? Ficou muito lindo Ficou naquela leveza Claro que ele hoje Foi um cabelo bem glamuroso, assim Pois é E Fábio E tu realsasse muito bem a beleza da Jéssica, não é? Procurei Em cima dessas mechas Do olho dela Como a gente tá no verão Procurei fazer um olho mais dourado Com marrom E agora tem muita época de festa, não é? Formatura Ano novo E as pessoas querem Um olho mais marcado também, não é? E esse batom maravilhoso Que tu usaste nela Que é quase que um tom de boca Um pouquinho mais fechado Sim É como eu carreguei bastante no olho Procurei deixar a boca dela Uns lados mais suave E uma coisa que eu achei muito interessante Que o Fábio falou É essa harmonia entre os dois Isso é importante Que ele se preocupou da maquiagem Com a tonalidade do cabelo Na modelo do Fabiano Que isso prova o trabalho De união, de parceria E é por isso que a gente olha pra Jéssica E vê assim, ó Que tá tudo muito harmônico Muito lindo Por isso, assim, super parabéns Vocês são profissionais muito, muito bons E tu, né? O líder dessa equipe, Bárbara Que a gente ama Você também pode ser uma cliente aqui Do Gilson Colares Diz a Giz e Beleza E sair daqui Com o serviço completo Porque aqui os profissionais São maravilhosos E aqui a gente sai prontinha O Gilson Colares Diz a Giz e Beleza Fica na Carlos Traim Filho O número de Gilson Que eu ainda não sei 565 Com o estacionamento Segurança Manobrista Tudo aquilo que as clientes precisam Pra serem mimadas A gente semana que vem Está de volta aqui A dica de hoje da fábrica dos óculos É pra você Que quer curtir o verão A praia O clube Com muita segurança E nós vamos falar Dos óculos espelhados Você sabia que o óculos espelhado É uma super tendência de moda E ele também pode ser colorido Como estes aqui Pois é Olhem que luxo Esse óculos aqui Da fábrica dos óculos Pasmem Sabe quanto custa Esse óculos? R$178 Pois é Você pode comprar O seu óculos espelhado Aqui na fábrica dos óculos A partir de R$179 Esse modelo Que eu mostrei pra vocês Custa esse valor É um óculos de super estilo Super estiloso E quando a gente está Com óculos estiloso Nem precisa caprichar muito No resto, não é? A fábrica dos óculos Também é a única Aqui em Porto Alegre Que faz a lente de grau Pro seu óculos de mergulho Então venha fazer A sua lente de grau Aqui na fábrica dos óculos Fora isso A fábrica dos óculos Possui as melhores marcas do planeta Em óculos solares Óculos de receituário Pelo melhor preço E também tem laboratório próprio E conta com a experiência Do professor N Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Super fácil de achar Aqui a gente compra Recebe super rápido E vem aproveitar Pra adquirir o seu óculos espelhado E ficar super em dia Com a moda E também com a saúde dos seus olhos E também com a saúde dos seus olhos Amém. Amém. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Mãe proteggono esta minha vida, mas sem explicar porque. É chegada esta época do ano e nós fazemos avaliações. 2017 foi bom ou 2017 foi ruim? Nós aqui da loja, eu e minha equipe, decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês. A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê, a Betty casou, a Kátia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez, a Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros, muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios, a Lu foi a um show no Beira Rio, a Ju viu o time dela ser campeão da América, a Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros. Eu formei meu filho mais novo. A todas vocês que hoje nos assistem, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Nós não vendemos só roupas, nós temos com vocês um relacionamento. Muito obrigada. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Quer novidades de beleza? Pois é, a Cianza Farma sempre tem. E é aqui que nós estamos, hoje com a farmacêutica Clarissa, que vai nos falar das pérolas negras, não é? Exatamente. Pois é, quem assistiu o nosso programa da semana passada, não é, Clarissa? Vai ver o produto que potencializa aquela máscara maravilhosa. Isso mesmo. São as pérolas negras, não é? Isso mesmo. Clarissa, o que é a pérolas negras? Então, a pérolas negras é um combinado marinho e vegetal, tá? Que ela vai promover, claro, vai promover a esfoliação. É muito lindo, né? Muito lindo que é. Ela vai promover a esfoliação da pele, né? E vai ocorrer o detox da pele, purificando, limpando, rejuvenescendo a pele e também dando a luminosidade da pele. E eu tenho que usar ela combinada com este produto aqui, essa máscara aqui, ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Na verdade, é uma linha antipoluxa, né? Antipoluição. Então, que vai promover esse detox da pele. Tá. Então, não necessariamente, mas claro, se você usar os dois, vai ter um resultado melhor. Tá. Como é que eu uso ela junto com esse chapal? Tá. Na verdade, você vai pegar a pérola, aplicar no local, tá? Ela pode ser aplicada, por exemplo, na face. Tá. Ou, por exemplo, nas mãos também. Ah, ela pode ser aplicada na hora de ser. Pode ser. Pode ser. Exatamente. Nessas regiões, assim, que a gente quer. Isso. E como vocês estão vendo, são esferas, né? Então, você vai colocar... É lindo de aliar isso aqui. É lindo, né? Olha aqui. Posso mostrar? Claro. Olha aqui, gente. Então, você vai colocar na mão, pressionar até que ela se desfaça e promessa. Ah, ela se desfaça. Exatamente. A pérola negra, ela é composta, tá? De altas marinhas, tá? Marrons e vermelhas. Ela também possui carvão ativo, que vai promover esse detox. Ela possui campo de mentol e ainda óleo vegetal de alcalde. Bom, só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. E eu posso usar, então, vamos celebrar, para as mãos, para o pólo e para a face. Exatamente. Então, é quanto tempo que ela fica aplicada para fazer esfoliação? Você vai fazer uma esfoliação em toda a pele. Ela não precisa ficar agindo, né? Ah, não precisa. E como é que tu retira ela? Com mudão? Com mudão, com água. Não tem... E no caso de eu associar a pérola negra com o charcoal, eu passo essa máscara depois da pérola negra. Isso, com a pele seca. E aí potencializa o efeito, os benefícios dessa aqui. Exatamente. Aí você aplica com a pele seca, deixa agir uns 20 minutos e vai tirar ela por inteiro. E assim, ó, gente, a minha filha experimentou a máscara e é incrível. Ela adorou. E isso que ela nem experimentou com as pegras. Com as pegras. Ela amou e é super prática, porque depois tu tira ela inteira. Isso, por ela ser peel-off, ela não causa sujeira, né? Você tira ela por inteiro. Pois é, e essa é apenas uma das possibilidades de beleza que a Cienza Pharma tem, não é? E que pode oferecer pra você. A Cienza Pharma também cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar, não é? E ela é muito mais do que uma farmácia de manipulação. Porque aqui a Cienza Pharma, além de toda a transparência, comprometimento com o seu cliente, não é? Ela tem muitos outros produtos, aliás, pra cuidar da pessoa como um todo. Hoje falamos de beleza, então direto aqui. Tá maravilhosa a Cienza Pharma, que fica na Silva Jardim, entre a Filipe Neri e a Eudoro Berlínchi. E nós esperamos você. Tem estacionamento e se você não puder vir, a Cienza Pharma vai pra você, né? Obrigada, minha irmã, Jardim, para isso aí, ó. Chacoal e pérolas negras. O máximo, ó. Novidade aqui da Cienza Pharma. Você sabe a importância que uma sobrancelha tem no rosto? É muita, não é, Jô? Só quem não tem, que sabe, não é? Como é importante ter uma sobrancelha bem desenhada. Sim, uma sobrancelha bem desenhada, ela rejuvenesce. Ela é a moldura do rosto, como todo mundo diz, não é? Ela te deixa com mais personalidade. São muitos os benefícios, não é, de uma sobrancelha bem desenhada. Muitos os benefícios e só a pessoa passando pela avaliação, pra ela ter realmente noção do que é que ela vai perdendo. Pois é, e pra quem não sabe quem é a Joselaine Bruno, a Joselaine Bruno é a maior experte em sobrancelhas aqui do Rio Grande do Sul. E ela trabalha com micropigmentação e faz um verdadeiro trabalho artístico, não é, Jô? Eu digo assim, ó, que não existe contigo uma sobrancelha igual a outra. Não. Não é, porque a maioria das pessoas usam aqueles moldes e a Jô não. Ela tem aquele dom, aquele talento nato pra olhar o formato de rosto de uma pessoa e saber desenhar a sobrancelha ideal pra ela. Essa que é a diferença do teu trabalho, não é, Jô? Tu não faz aquela linha de produção. Não, não. As pessoas ficam bem espantadas no primeiro momento, mas é uma coisa que eu não consigo, é ficar pegando régua. Até tem os medidores, assim, porque tem casos que precisam de um alinhamento, porque é muita diferença, mas normalmente eu sigo exatamente aquele toque natural de cada rosto. Por isso que as pessoas gostam. Tu sabe, Jô, eu trabalhei muitos anos com mulheres, a gente já tem uma experiência, assim, de muitas delas dizendo Ah, eu mandei fazer, a pessoa mediu, mediu. Engraçado que ficou uma mais alta que a outra, mas é porque um olho é diferente do outro. Exatamente. Não é? Tu não pode fazer exatamente uma igual a outra, não é? Tem pessoas que quando encostam na cadeira, fica uma posição e quando sentam e se olham no espelho, tá com diferença. Então, tem pessoas que eu faço desenho sentado olhando no espelho. Claro. Porque quando ela deita, muda. Então, pra você ver como é uma coisa de cada rosto, de cada simetria. E eu digo, você não vai ficar deitada com as pessoas, você vai ficar olhando, né? Então, a gente faz, senta, ergue bem, eu vou desenhando e vai transformando e elas dizem, ai, dessa vez eu gostei, agora eu vim contigo aqui e tu acertaste o que eu queria. Não, é impossível tu ir na Jô e tu não gostar. As pessoas mais exigentes vão na Jô e amam de paixão. Eu sou uma delas, porque eu sou muito chata pra isso, porque eu nunca me acertei em nenhuma micropigmentadora e eu sempre disse isso aqui no programa. E a Jô foi a única pessoa que acertou comigo, que a minha tinta não saiu, porque eu não sei qual é a dificuldade, acho que depende de pele, não é? Um pouco é de pele. Pra tinta pegar, não é, Jô? Um pouco é de pele, mas um pouco é jeito. Pode ser. É, eu acho que é jeito. É uma coisa que a gente só pega mesmo de tanto praticar, fazer. Tem muitas pessoas que fazem poucas micropigmentações no mês, acabam daqui a pouco não pegando aquela firmeza, né? E como eu faço muitas diariamente, só trabalho com isso. Até quando eu dou os cursos, eu percebo essa dificuldade nas alunas, né? Que é a questão de acalcar a mão, de ter a firmeza certa, pra não sangrar. Não pode sangrar a micropigmentação, não pode ficar cascuda, não pode ficar preta. Não, a dela não tem casca. Não tem aquela casca preta que a gente ensaia, só uma pelezinha. É uma leve escoriação na superfície da pele. Tudo isso influi naquele resultado natural e duradouro, que é o mais importante. E Jô, me diz uma coisa, erroneamente as pessoas pensam que devem fazer a sua micropigmentação na volta da praia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque eu sei, mas vocês ainda não sabem. Não tem nada a ver, gente. Pode fazer antes de ir pra praia, até porque vai ser um adianto na vida da pessoa estar na praia. Com certeza, se tu vai mergulhar, tu não vai sair sem o lápis. Gente, como eu digo, o sol do inverno é tão forte quanto o sol do verão. O calor, se é que a gente... Não, e o próprio suor, se tu vai pintar com o lápis, sai também. Sim, se é pra dizer que a gente tem inverno, né? Que ultimamente é sempre calor. Então isso não vai influenciar. O que influencia mesmo é a oleosidade da pele, o tipo da cor usada, porque tem pessoas muito branquinhas que a gente usa uma cor Carmen bem clarinha. E quanto mais claro, mais cedo ela vai sumindo. Mas é esses fatores, não a questão de a praia, o mar, o sol, né? Porque isso aí não vai influenciar. É, tá esperando o que pra agendar a sua hora e ir pra praia assim, ó, prontinha, não é, Jo? A Jo também faz micropigmentação, contorno de olho, de banho, de lápis. E ela é uma experte nisso, é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. Ligue agora, marque a sua hora, porque eu acho que isso facilita muito a vida da gente, não é, Jo? Queria aproveitar também pra te agradecer esse um ano de parceria. Ah, não é só um ano, nós temos mais um ano. Não, mas esse um ano todo, o ano passado foi um sucesso, e esse ano foi mais sucesso ainda. Não, a Jo faz parte aqui. Foi maravilhoso o retorno, as clientes todas umas queridas, dezenas e dezenas de clientes, todas falando muito bem de ti, Carmen. Ah, que boa. Todas te adoram. E eu acho legal que eu acho que a gente atrai pra gente aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Com certeza. Então, queria te agradecer a parceria. Ah, eu é que te agradeço, Jo, porque a Jo, desde que entrou aqui no programa, ela é um presente pra nós, porque além de ser uma profissional, assim, nota mil, ela é essa pessoa querida, maravilhosa, que a gente pode contar isso, é muito bacana, viu, Jo? Igualmente. Tá? Ano que vem, tô junto. Aham, sempre. É isso aí, semana que vem mais, Jo, pra vocês. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, hoje nós vamos falar sobre bolsas de gordura embaixo dos olhos. Por incrível que pareça, não é, doutor? A gente vê muitas pessoas com bolsas de gordura que não estão em providência nenhuma. Hoje em dia, na época, num momento onde todo mundo tira fotos tão fácil, não é? A gente vai num chá com as amigas, fazem selfie. Onde que tá com a selfie? Então, como é que tu deixa uma bolsa de gordura que fica feio, não é? Esse é um assunto que diz respeito muito a mulheres e a homens também. Sim, aos dois. Aos dois, tá? É uma plástica, talvez seja a plástica que mais se faz em homens. São as pálpebras, assim, incluídas essas bolsas de gordura, tá? As bolsas de gordura, as pessoas devem estar perguntando o que é, o que são essas bolsas de gordura? São aquela parte inchadinha embaixo dos olhos, tá? Pra muitas mulheres já é um assunto corriqueiro, já ouviu falar em bolsas de gordura, mas na pálpebra inferior são dois problemas. A flacidez da pele, as rugas na pele. Porque depois ela vai... Mas existem também bolsinhas de gordura. São três bolsinhas, uma lateral, uma média e uma medial, aqui, perto do nariz. Essas três bolsinhas, elas têm uma facilidade muito grande pra inchar. Então, assim, coisas que fazem o rosto inchar, normalmente fazem essas bolsinhas ficarem muito prominentes. Uma noite mal dormida, pessoa que tomou um pouquinho a mais, numa festa, e chorou muito. Isso aí faz o rosto inchar e essas bolsinhas ficam muito aparentes. Então, é muito comum. A gente acorda, naturalmente, com o rosto um pouquinho mais inchado, tem pessoas que quando acordam, ficam horrorizadas com o aspecto que aquelas bolsas têm e durante o dia vai melhorando. Tanto é que existem técnicas, assim, pra melhorar, a pessoa que vai numa festa, fazer um pouquinho de gelo naquela região, normalmente enxuga um pouquinho essas bolsas, tirando o excesso de líquido. Mas o tratamento é cirúrgico. Não se faz outro tipo de tratamento. Se faz através de uma plástica de pálpebra inferior. Tá, é feito no consultório? Normalmente é melhor, no consultório pode ser um pouquinho desconfortável. Mas isso é melhor feito com anestesia local e sedação. Então vai pro hospital, faz uma pequena sedação. Então é um procedimento chatinho. É um procedimento bem tranquilo, mas com a sedação fica mais confortável. Então local com sedação é uma cirurgia rápida e ela pode ser feita só a remoção das bolsas. Às vezes tem pessoas jovens que já tem essas bolsas. Eu ia te perguntar, a partir de que idade? Tem pessoas que muitos jovens já tem aquele aspecto. Tem pessoas que ficam... É genético? É genético. Normalmente são famílias inteiras que tem essas bolsas de gordura. E tem pessoas que dizem, ah, parece que eu bebi, eu não bebi, parece que eu não estou dormindo bem. Me perguntam se eu não dormi bem, mas eu dormi bem. Então assim, a remoção pode ser feita por dentro da pálpebra. Em quem não tem problema nenhum na pele, isso pode ser feito por dentro. Não tem cicatriz externa nenhuma. A pessoa que tem um pouquinho de flacidez na pele, que é a maioria, um pouquinho de pele é removida. A cicatriz é frente aos cílios. Tá, eu nem percebo. É a melhor cicatriz de todo o corpo. Essa da pálpebra inferior não aparece. O tratamento é bem tranquilo, a recuperação é boas resultados são maravilhosos. É uma cirurgia que aparece muito nas fotos de antes e depois. Essa cirurgia dá um aspecto de limpeza no olhar, de mais saúde, porque aquele aspecto de olho inchado passa, que a pessoa não está bem, que está doente ou que está mal. Então assim, tem uma sensação maior do que outras plásticas de mostrar um rosto um pouco mais saudável. Muitas pessoas acabam, não sabem que existe essa possibilidade de remover só as bolsas de gordura e acabam vendo um amigo, uma amiga que fez e acabam indo fazer também. É uma cirurgia tranquila e muitas vezes ela pode ser associada com a retirada do excesso de pele da pálpebra de cima também, fazer uma plástica completa. Normalmente quem tem baixo tem em cima? É muito comum. É muito raro a pessoa envelhecer só na pálpebra de baixo. Em geral se faz as duas coisas, mas existem em casa, onde se faz só a de baixo. Tem pessoas que já fizeram só em cima, porque eu acho que é muito comum. Mulheres que tiraram o excesso da pele da pálpebra de cima e que naquele momento não havia tanto problema na pálpebra de baixo. Passa 2, 3, 4, 5 anos e acabam fazendo uma plástica só na pálpebra de baixo, removendo essas bolsinhas e tirando o excesso de pele da pálpebra inferior. Maravilha, a gente ganha bons anos, não é? É isso aí gente, hoje falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuivinho, em cirurgia plástica, mas semana que vem voltamos aqui. Maravilha, a gente ganha bons anos, não é? 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 Amém. Amém. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Minha vida, mas sem explicar porquê. 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 super bonito atrás, que dava um efeito de trançado e com a frente toda puxada, mas aquele puxado mais descontraído, sabe, com o efeito mais sujinho, mais casgadinho, assim, pra dar aquele efeito leve, moderno, não ficar aquele cabelo muito pesado, muito clássico. É, e ficou jovem também. Ficou jovem, exatamente. E esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Então, a importância também do cabelo ser muito bem trabalhado, muito bem preparado, muito bem fixado e, ao mesmo tempo, um aspecto natural, não pode ficar com aquele aspecto de cabelo cheio de spray e fica engessado, né? Tem que ficar uma coisa com movimento e com beleza. Isso. E a maquiagem também, ela segue o mesmo padrão, não é? Tem que durar a noite toda. Eu acho que a maquiagem, até mais do que a de noiva, né? A maquiagem formando aquela que tem que ser impecável do início ao fim, porque elas têm que ir muito cedo pra lá, de duas a três horas antes de começar a colação, elas têm que estar prontas lá, né? E o nervosismo, uma série de coisas. Calor, geralmente as formaturas, né? Sim. É a época mais quente. É a época mais quente. Exatamente. E daí, assim ó, sugira, a gente sugere, né? A gente usa o airbrush. Pra coisa, né? É a qualidade. Pode ficar muito com a maquiagem. Isso. E a durabilidade, além de ficar impecável nas fotos e vídeo, fica perfeita. E é importante, eu não sei, a meu ver, eu acho que é importante uma maquiagem mais aferoral como essa que foi feita na Natália, não é? Que não trabalha tanto com moda, porque são fotos que vão ficar muito tempo e tem que estar sempre atuais, não é? É, e na verdade, assim, a gente tem que respeitar o gosto delas e o que elas realmente querem. Geralmente elas já nos trazem referências e uma coisa que fique... Que elas se sintam bem, se sintam bonitas e felizes no dia da formatura. Porque como elas fazem as fotos do convite de formatura, aquelas ficam mais, assim, pra porta-retrada. Aquelas, sim, são mais atemporais. Essas não, essas fotos podem estar bem modernas, mais ousadas, com mais brilho. Daí, no dia, então, da formatura, tu acha que dá pra ousar. Dá pra usar. E aquela foto que faz antes, deve sim trabalhar. Até porque as fotos são de dia, daí a gente não usa brilho, usa tons mais pontos. Sim, até porque depois tem a festa pra curtir. Isso, e ela tem que estar se sentindo linda a noite toda, né? É. A gente colocou também tupinhos de cílios, fiz uma maquiagem com bastante brilho, marcando bem as maçãs do rosto, com bastante iluminador, que é uma coisa que fica super bonita no verão, com bastante bronzer, né? É, mas tem que ser, assim, ó, gente, feita por uma pessoa especializada mesmo pela questão das fotos, né? Porque o iluminador, ele pode ser um grande vilão, se ele não for bem colocado. Bem aplicado, exatamente. E isso também os fotógrafos sempre dão umas dicas, né? Então, assim, é uma maquiagem que tem que ficar perfeita. Claro. Tanto a de noiva quanto a de formanda. É uma maquiagem que a gente não pode ter erro. Então, com esses dois aqui, não tem como repetir. É, é um momento único, né? É um momento único, né? É um momento único, né? Então, realmente tem que ser sempre certo. Natália, tu além de modelo aqui, tu é cliente, não é? Pois é, e sempre acerta contigo, né? Com certeza. Não pode vir de olho fechado. Não precisa trazer referência, não precisa nada. Eles sabem tudo. É isso aí. O Júcio Flores Vizagiz e Beleza fica aqui, na Carmo Stray Filho, quase esquina, com a Anitta. E, gente, assim, marquem já seus testes, porque a agenda deles é muito concorrida, não é, gente? Ainda mais agora, nessa época de festas, não é? Procura avisar o pessoal pra agendar com a presidência, né, cara? Porque realmente são uma época de muita procura, né? Não, tanto matura e tanto casamento são épocas tão importantes na vida de uma pessoa que não dá pra te atirar em qualquer pessoa pra chegar em casa e ter que lavar o rosto, não é? Porque isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Chegar em casa, tu não te reconhecer, tu te achar horrorosa, lavar o rosto e fazer qualquer coisa, não é? É isso aí, então, semana que vem é claro que eles voltam. Hoje a dica da fábrica dos óculos está, simplesmente, imperdível. Imaginem, assim, ó, gente, aquela armação super linda, bem diferente como essa aqui no azul serenite, que tá maravilhosa. Ele é quase, assim, uma coisa meio lavanda, meio hortência. Essa aqui, essas que eu estou mostrando são apenas algumas que eu gostei dessa linha completa aqui da Sabrina Sato, que é um lançamento da fábrica dos óculos. E eu quero que vocês vejam como essas armações são super estilosas, com atitude lindas de morrer. Olhem o que é essa rosinha, agora já nas tendências de primavera, verão, aonde vem aqueles tons mais quentes. Olhem azul bebê, senão é um luxo. Maravilhosa, né? Pois é, essas armações da Sabrina Sato são lançamentos aqui da fábrica dos óculos e elas têm um preço único. 240 à vista ou 265 a prazo. Qualquer uma delas. Você escolheu uma, vai pagar esse valor. 240 à vista ou 265 a prazo. Não é o máximo? Pois é, essa é mais uma novidade entre as tantas que a fábrica dos óculos recebe toda semana. E já veio com toda a coleção de primavera, verão, nas cores de primavera, verão. Então dá pra se atirar até porque o preço é maravilhoso. E a fábrica dos óculos, a gente tem a certeza que quando está comprando aqui, compra com muita seriedade, com um preço muito justo e que está pagando por um produto de muita qualidade. Aqui na fábrica dos óculos, você encontra as melhores marcas, com os melhores preços. E além de tudo isso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. O que faz com que ela tenha sempre um preço super competitivo. A fábrica dos óculos conta com a orientação e a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos está ali esperando pra você adquirir o seu óculos de grau, o seu óculos solar, pra homens, crianças e mulheres. A gente quer todo mundo aqui. Hora de Bianca Ferreira e método rag rara aqui no programa. E hoje é dia deles. Então, chamem os maridos, os namorados pra sala, porque hoje a gente vai falar deles. Vamos falar deles então. O que dá pra fazer nos homens, Bianca? Tudo. Mais um pouco ainda. Tudo e mais um pouco. Porque na verdade, o mesmo que se faz no feminino, se faz no masculino. redução de medidas, flacidez. A mulher entra na menopausa, o homem entra na menopausa. Claro. Só que é impressionante. A mulher sabe exatamente que está na menopausa. E o homem não se dá conta. Não, não percebe. Não percebe. Mas ele tem sintomas. Hoje, se tu analisar direitinho, é aquela pessoa que é noturna. Então, assim, eu assisto muito aqueles programas noturnos que passam à noite mesmo, madrugada. Porque eu tenho o pessoal do exterior que fala comigo pelo WhatsApp. E você está se comentando muito em relação a próteses, penianas, impotência, a necessidade que o homem tem de restaurar esse lado. Homens novos, muito novos, a partir de 45, 48 anos. Mas são pessoas que já estão tomando medicação para pressão. Claro. Já causaram diabetes. E essas medicações afetam direto o cara. Com certeza. Então, a gente consegue o que? Restaurar a libido. A gente consegue aumentar o calibre do pênis do homem. Fortalecer, né? Mas nós conseguimos também devolver a sua autoestima. Isso sem nada invasivo. Nada invasivo. Nunca invasivo. Nunca invasivo. Não existe invasivo com método. É tudo... É só... Eu sei. Eu pergunto. Porque, às vezes, as pessoas estão assistindo pela primeira vez. Tem muitas pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Sim. Que não sabem o que é o método Raghara. Não é? É a bioeletroestimulação. Forta molecular. Que não é invasiva. Não é invasiva. Se trabalha também o fitness inteligente. O homem, hoje em dia, ele tá cuidando muito de si. Sim. Então, ele quer ficar fortinho. Ele quer botar um peitoral. Ele quer ter mais um tanquinho. Inclusive, aqueles homens que tem aquele abdômen que tem a gordura mais visceral. Sim. Que é mais compactada. A gente consegue reduzir. Com o uso dos oligominerais, junto com o método Raghara. Ele é combinado, então. Combinado. 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 É, a gente tem que dar um empurrãozinho. Claro. Um pouquinho a mais, né? E a parte da tricologia, que é a calvície. É a calvície. O homem tá assumindo a sua calvície? Tá. Mas existem aqueles que estão começando a perder. Então, por que não tratar? Mas o homem está assumindo a sua calvície, assim, de uma forma radical. Com a resposta. Ele raspa tudo. Completamente. E não é todo mundo. Tem pessoas que se sentem sem roupa. E sem o cabelo. Exato. Não é todo mundo que se senta. Eu acho que a gente desmistificou aquele lado de ver uma calvície. Não tô falando masculina. No geral, ia associar uma enfermidade. Com certeza. Hoje tu consegue simplesmente ver a pessoa e ela é linda daquele jeito. Se não tivesse a sobrancelha, a gente bota, porque se faz masculina também. Mas assim, a nível do visual. Só que a nível de tratamento. Então, veio agora uma linha de cosméticos direto de Paris. Tá? Específico pra tricologia junto com o método. Ah, que bacana! Então... E quanto tempo tu já começa a perceber um resultado pra tricologia? Dez dias, quinze dias, tu já começas... Já começa a ver. No momento que tu passa a mão no couro cabeludo, tu sente que ele deixou de ser... Liso. Liso. Ele fica aparecendo um... Não digo nem um pêssego. Ele fica mais saliente, aqueles cotoquinhos. Claro. Eles vêm mais fininhos. Eles vêm... Porque não é um cabelo amadurecido. Muitas vezes eles vêm grisalhos. E eles vão pigmentando conforme vai amadurecendo o folículo. E o resultado final, tu percebe em quanto tempo? De cara! Porque tu preenche, né? No momento que tu conseguiu fazer... Por nova vascularização naquela área, né? Tu conseguiu fazer o estímulo do folículo piloso. E ele começou a crescer, já te dá um outro aspecto de preenchimento. Tu não vê mais o couro cabeludo. Claro. Tu não viaja mais dentro do couro cabeludo do teu cliente. Sim. Não. Ele sente volume. Ali é um crescimento normal. Um centímetro, um centímetro e meio por mês. Mas no homem que usa o cabelo curtinho é muito rápido de perceber. Claro. A mulher geralmente tem o cabelo mais longo, mas ela vai sentir volume. E no caso daquele homem que tem pouca barba, tem como trabalhar isso também? Sim. E as barbearias hoje fazem. Antigamente existia uma luva que se colocava nas mãos. E aquela luva, após trabalhar, fazer realmente a barba com navalha, se fazia uma eletroestimulação. Era uma corrente, uma microcorrente. Outro tipo de corrente. O método são sete correntes combinadas. Mas como a de rara tu consegue fazer também. Claro. Mesma coisa. Porque tem homens que querem deixar a barba, que está super em alta hoje. E não tem pelo suficiente. Não. Mas, amiga, hoje tudo tem solução. É só uma questão. Paciência. Cada metabolismo vai agir de uma forma. Mas o resultado final vai chegar. Então, objetivando. Os homens se beneficiam com o método Hacker Hacker. Para gordura abdominal. Para peitoral. Sim. Não é aumentar o peitoral. O que mais? Clacidez. 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 Mas aquelas, as gorduras viscerais, que são aquelas barriguinhas. O calerótico, como fala da cervejinha. A gente retrai ele. Também retrai. Também retrai. O que mais, Bianca. A parte da tricologia. Tricologia. E a parte da impotência sexual. Não. É incrível, gente. E nós presenciamos no nosso estúdio. O rapaz que vocês estão vendo nas imagens. Que foi para trabalhar o abdômen. Uma única sessão. Vocês vão ver a diferença do antes e do depois dele. Que é só uma sessão. Eu tenho fotos também novas de peitoral. Dois meses. De uma cliente fazendo seu filho. Eles mesmos ficam impressionados. Do quanto é fitness inteligente. Claro. Do quanto fez a hipertrofia muscular. E geralmente o homem cuida a parte de cima. Mas esquece a parte de baixo. Então fica aquele escambitinho. Dá para trabalhar isso também. A panturrilha. Faz hipertrofia na panturrilha. Tornozelo não tem solução, tá gente. Assuma os seus tornozelos. Esse é o nome responsabilismo. Mas do que for. Tornozelo para cima. A gente arruma. Tem como trabalhar ela. Bianca, uma perguntinha. Tem pessoas que não sabem o que é o fitness inteligente. A gente fala em fitness inteligente. As pessoas não sabem. O que que é o fitness inteligente. Nós trabalhamos de uma forma. Quando a gente trabalha na parte estética. Do método. Nós fazemos uso de manta térmica. Nós fazemos uso de ativos bio-orto-moleculares também. Com oligominerais. Nós fazemos uso de deixar o produto e embalar a pessoa. Ela é embaladinha para presente. Para casa. Então a gente associa alguma coisa em tempo de procedimento. Então tu vai fazer membros. Tu vai fazer 20 minutos um lado. 20 minutos o outro. Tudo orientado. Depois a gente trabalha com a isometria. Que é a parte de exercícios. Então isto é uma sessão do método. Vai demorar. Tá. Uma hora. Uma hora e vinte mais ou menos. Quando a gente trabalha o fitness inteligente. A gente trabalha direto a isometria. Tá. É direto em exercício. É um método travando a musculatura. Faz isso na própria residência da pessoa. Sim. Claro. Ela não precisa estar em uma academia. Não. É dentro da casa dela. Sim. Ali ela já faz o exercício. A gente tem que fazer o travamento da musculatura. Para criar micro-oresões e fazer cintos de ATP. E fazer a restauração daquela área. Então o fitness é direto o exercício. Claro. Braço, perna, abdômen. Pode se fazer todos. Isso é incrível né. É. É incrível e apaixonante. Porque quando a gente começa a presenciar. A ver os resultados. A gente vê que não precisa ficar se batendo. Quem não gosta. Porque tem pessoas que gostam. Claro que não né. E outra coisa ali. Transpira. Cansa. Fiz agora uma cliente minha. Fez braços. Tua telespectadora. Acabei de fazer os braços dela. E ela assim. Aí fui pegar a água. Aí um pouquinho. Na primeira. Primeira série de exercício. Aí bem rapidinha de fazer. Calma. É a primeira. Tu fica dolorido como se tivesse feito o exercício. Sim. Tu imagina que uma sessão é dois meses de atividade intensa de academia. Puxando ferro. Caralho. Uma sessão equivale a entre 400 e 700 abdominais. Ela nem precisa dizer mais nada. Tu não precisa dizer mais nada. Sim. Estou dolorida. Eu saí hoje de lá e diz assim. Vai doer. Quantas. Na primeira sessão tu já percebe. Já. Quantas que tu indica mais ou menos. Geralmente sim. Um resultado bem efetivo. Sim. Cinco sessões. Cinco sessões. Não dá tempo. Então ainda dá tempo. Pra gente chegar na praia. Chegar numa piscina. E as pessoas pensarem assim. Passou o ano intermalhando. Não é? Mas agora é o auge. Claro. Agora tu vê qualquer programa de televisão. Tu vê. Só mostrando glúteo. É verdade. Novos. Novos. Vamos dizer assim. Aparelhos. Que tem pra linha estética. Mas nada se compara. Nada. Há anos atrás. Tu vê. Há onze anos atrás. Eu lembro. Eu comprei meu primeiro aparelho de eletroestética. Existe dentro desse aparelho. Que é quatro em um. Uma micro corrente. Então eu tinha que botar aquelas luvas plásticas. De faxina. Sim. Pra botar uma outra luva de ferro. Que tinha um eletrodo. Que ficava tipo o botão incêndio na luva. Pra te fazer uma micro corrente. Massagem facial. Não funcionava no corpo. Nada se comparado ao que eu tenho hoje na mão. Que a energia passa pelos meus dedos. Eu não uso luvas. Eu trato manualmente a cliente. Isso é uma grande prova. Eu toque. De que fica. De que não tem nenhuma contra indicação. Não. Se tivesse. Eu sou a primeira. Ela passa por mim. Sim. Pra quem não assistiu o nosso programa da semana passada. O método Hagihara não tem nenhuma contra indicação. Só existem três tipos de pessoas que não podem fazer. Quem? Tem o marca passo. Sim. Quem está fazendo quimioterapia. Ou então tem ou teve trombose. Não é? Isso. É isso Bianca? Isso. A gente já sabe quase tudo. Daqui a pouco eu to até aplicando. Mas é muito simples. É muito simples. É muito simples. E as pessoas elas não entendem como é que pode ser tão rápido. Não é? Mas isso é tecnologia gente. De ponta. É. Tecnologia de ponta. É conhecimento. Que foi trazido pela Bianca aqui pro Rio Grande do Sul. O método Hagihara é um método japonês. Não é? Bianca. É uma corrente japonesa. E a Bianca vai até a sua casa. Fica ali uma hora, uma hora e meia. Não é Bianca? Isso é que deixa as pessoas felizes. Elas adoram. É isso? Agendas abertas então. Homens. Se deem de presente. Porque vale muito a pena. Fitness inteligente. E outros benefícios mais. Não é Bianca? É só telefonar pra esse número que está no GC. Marcar a sua hora. Marcar uma avaliação. Essa avaliação é gratuita Bianca. Mas geralmente nem é necessário a avaliação. Já querem fazer na hora. A gente já vai e já faz. Já executa a técnica direto. Porque eu converso muito antes. Claro. A pessoa tem certeza. É aquela área. Então é engraçado assim. Ligam e fazem uma pergunta assim. Oi? Vamos começar. É facial? É corporal? Porque assim. É tanta ansiedade pra saber sobre o método. Mas tem que ir com cautela. Tudo é cautela. E se tu for pensar no benefício que traz o resultado. O benefício emocional. A autoestima. A autoestima é tudo amor. É tudo né? É isso aí. Bianca muito muito obrigada por hoje. E está aqui ó. Agendas abertas para vocês homens. Método ragueiara ó. Com a Bianca Ferreira. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer com muito carinho os meus apoiadores. Gilson Colares Visagismo e Beleza. Que me cuida assim com muito carinho. Eu faço lá também o meu Medic Tan. Joselaine Bruno. Minha micropigmentadora. Doutor Carlos Quiven. E o doutor Tadeu Martins da Mesoclínica. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.